Olá sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal esse é um pedido do inscrito Renato Lima Sigobin Auerstar nasceu no dia 25 de setembro de 2012 registro nacional a 144.184 holandês P.O. Pai Manfold Isis D.C. Ogu registro nacional 138.953 Mãe Ama Pei Chi Chaine Eichi vaca de um sistema mamário bem aderido, largo, tetos corrigidos e espaçados Animal que teve na bateria de leite europeu da CRV Lagoa Possui pelagem preta e branca, proveniente da família Rude Miss Irmão paterno do grande Super Sairo, reprodutor de frame mediano, tamanho médio, muita força leiteira Transmite uberes bem aderidos e filhas de pelagem negra na sua maioria Touro indicado para quem quer fazer vacas de pista, com alto teor de sólidos e tipo funcional Boa opção para uso em novilhas Austar é um taurino que tem melhor desempenho produtivo em filhas meio sangue em regiões de clima temperado Em raça pura holandesa, tem melhor desempenho para produção leiteira em regiões frias Como o sul do Brasil, a Argentina, que tem clima parecido com o Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido Que são grandes produtores com esta raça O seu pedigree é reconhecido em todo o mundo, com animais super provados para altas lactações As filhas de Austar no Brasil, tem produção média à idade adulta de 10.968 quilos de leite E uma média diária de 36 quilos, com 4,18% de gordura e 3,24% de proteína De acordo com a Associação dos Criadores de Holandês do Brasil A soma em Chauna tem lactação máxima de 13.390 quilos de leite em 305 dias A avó materna tem a lactação máxima de 12.134 quilos Como podemos ver, é uma família de alta consistência de altas lactações aferidas Seagull Bay All-Star tem habilidade prevista de transmissão leiteira ou PTA de 1.114 quilos E 99% de confiabilidade Sumário CDCB E um PTI de 2.244 quilos Que é o índice de seleção oficial da raça holandesa Segundo Holsten Association Que combina o mérito genético do animal para produção, eficiência e conformação Com mais de 1.684 filhas avaliadas Em 231 fazendas Um forte abraço a todos os inscritos aqui do canal Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Obrigado.